Primeiramente, inicio esse vídeo agradecendo cada um de vocês que são inscritos aqui no canal Batemos a marca de 3 mil inscritos, isso é muito importante para mim, eu estou muito feliz e muito contente E agradeço do fundo do meu coração cada um de vocês aí Vamos bater novas metas, o canal está crescendo graças a vocês e graças ao nosso Deus Então, clica no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito, ativa as notificações E deixe aquele like no vídeo O jogo entre Bragantino e Botafogo, o jogo que vai marcar a estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro A CBF confirmou algumas mudanças e eu vou passar a informação para vocês aqui O jogo foi mantido na mesma quarta-feira, no dia 12, apenas o horário mudou O jogo será em Bragança Paulista, o jogo seria às 8h30 Mas foi passado para 7h15 As transmissões provavelmente, Premiere e Sport TV Então essas são as mudanças O jogo será lá em Bragança Paulista, na casa do Bragantino Primeiro jogo com o Botafogo, com o comércio brasileiro, fora de casa É um jogo adiado, como vocês que acompanham aqui o canal sabem O jogo contra o Bahia Então o jogo será às 7h15 Amigos, agradecendo novamente, obrigado a cada um de vocês que são inscritos aqui no canal Agradeço de coração Se você ainda não é inscrito, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações Que é muito importante Conto com cada um de vocês Agora a meta é bater uns 5 mil inscritos aí Se você não botar fogo, isso ali é fácil, né? Tamo junto, um abraço a todos Tchau, tchau